Não conhece, vai conhecer, é o Souza original A pedido pra toda novinha É sim, moleque, ó Vamos começar Trava na trava na pica Trava na trava na pica Trava na trava na pica Senta aqui, canta, 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 Então, vou mandar parar novinha Trava na trava na pica Senta aqui canta, 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 canta ou gostoso Trava na trava na pica É do jeito que eu vou te mandar Senta aqui canta do jeito que tu possa Vai devagar, 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 devagar na piroca Tenta que tá no jeito que tu gosta Vai devagar, 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 devagar na piroca Então vou mandar parar novinha Tenta lá, 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 cabecinha Tenta lá, tenta lá, tenta lá, tenta lá, venta 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 lá Obrigado.